Mais duas baixas sim, João. Boa noite, boa noite para o amigo ligado aqui no programa Bastidores. O técnico Paulo Pessolano e o lateral direito Gabriel Dias. Cruzeiro divulgou hoje os testes positivos. O Pessolano vai ser substituído pelo Martim Varini, que é auxiliar técnico na comissão do Uruguaio. E o Gabriel Dias pode ser substituído pelo Romulo. Tem também o Giovani como opção. Mas como o Romulo já voltou a treinar normalmente, pode ser que vá para o jogo entre os titulares no duelo desta quarta contra o Democrata. Às sete e meia da noite, atenção para o horário. A venda de ingressos segue. O torcedor quiser acompanhar o Cruzeiro pela segunda vez no Mineirão. Agora terá a chance ainda de comprar o ingresso para quem é sócio a partir de R$ 10,00. Para quem não é sócio, a partir de R$ 40,00. A expectativa de um público razoável. Na noite desta quarta-feira, Cruzeiro em busca da quarta vitória em cinco jogos neste início de temporada com o técnico Paulo Pessolano. O que a gente imagina de time para este duelo? O Pessolano segue fazendo essa rodagem no elenco, observando atletas. Por exemplo, o Machado ficou fora lá em Poços de Caldas. Então pode ser que retorne entre os titulares. O Adriano voltou tem pouco tempo da Covid. Tem ele ou o Lucas Ventura ou o Nonoca. O Nonoca ficou fora dos dois últimos jogos. Será que ganha uma chance? Ou segue o Adriano? O Pedro Castro só estreou diante da Caldense. Então pode ser que continue no time também. O João Paulo vem de duas partidas intensas contra a América e Caldense atuando os 90 minutos. Acho pouco provável que comece. Na esquerda, o Rafael Santos ficou fora. Deve voltar, mas não descarto a possibilidade de repetir a dobra. Rafael e Bidu de cara neste compromisso. O Vagninho volta e aí Edu ou Thiago lá na frente. O Edu pode retomar a condição de titular e iniciar este duelo diante da equipe do Democratas de Governador Baladar. De qualquer forma, não vai fugir muito disso. A equipe tendo o Maicon e, muito provavelmente, o Oliveira fazendo a estreia como zagueiro. Ele que veio emprestado do Atlético Goianiense. Como não tem o Matheus Silva, que está suspenso. A outra opção é o Brock. Pode realmente o Oliveira iniciar ao lado do Maicon nesta quarta-feira no Gigante da Pampa. Quem segue fora? O William Oliveira, volante, se recuperando da Covid. Vitor Lec, se recuperando de uma entorce no tornozelo. E também o Sidney zagueiro, se recuperando de uma lesão leve na coxa. Matheus Silva e Giovanni vão cumprir suspensão nesta quarta-feira, João. Ô, Nath, você está gostando desse início de temporada do Cruzeiro? Estou gostando, João. Tem sido um início de temporada animador. Tenho gostado muito da postura, do trabalho do técnico Paulo Pesolano. Não só pelas entrevistas, a sobriedade também, a postura dele ao lado do campo. Mas também como ele tem tentado dar uma cara para esse Cruzeiro e manter a identidade desse time, independente das circunstâncias. Foi assim contra o Atletique, quando encontrou um gramado mais irregular. Mas o Cruzeiro tentou ser um time que tinha bola, que propunha o jogo. Contra o América, mesmo em desvantagem numérica, no segundo tempo, por um determinado momento. Ele colocou também o time para cima. E ficou muito claro também contra a Caldense, com o Cruzeiro buscando a vitória, buscando os pontos até o final. E só um pitaco, João. Estou curiosa para ver essa zaga Maicon e Oliveira. Eu acho que tem muito potencial para ser a zaga titular do Cruzeiro durante a temporada, na Série B. porque eu acho que Maicon e Sidney é uma zaga muito lenta, uma linha defensiva muito lenta. E eu gosto muito do Oliveira. É um zagueiro de qualidade, que sai bem com a bola. É um zagueiro firme também. Eu acho que pode dar certo, viu? Oi, P47, Belo Horizonte. Ô, Samuel, por falar desse novo Cruzeiro, desse início de Cruzeiro, como é que você tem observado essa relação do torcedor do Cruzeiro com o Ronaldo e vice-versa, Samuel? Ô, João, eu destaco que o torcedor está dando um voto de confiança muito grande para o Ronaldo. E eu explico por quê. Cruzeiro passou a marca dos 33 mil sócios. Cruzeiro hoje só fica atrás dos times que divulgam os sócios de Palmeiras, Vasco, Flamengo, Inter e Atlético. O Cruzeiro é o sexto no ranking de sócios torcedores. E até pouco tempo, o Cruzeiro estava lá atrás. Estava abaixo de todos os grandes e de outros clubes também. Tanto que quando o programa foi retomado, no final de dezembro, o Cruzeiro tinha menos de 10 mil sócios. E agora tem 33. O Ronaldo lançou o desafio para chegar em 50 mil sócios. Se chegar nesta marca, João, só com o que o Cruzeiro vai faturar mensalmente com o sócio, vai dar para pagar a folha do futebol e eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o Ronaldo falou, o dinheiro do sócio só vai ser usado no futebol. Não vai tirar dinheiro de sócio para fazer pagamento de dívida, enfim, o que tiver de acontecer. Então, eu acho que é um voto muito grande. O Cruzeiro está indo para o terceiro ano seguido, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem um programa que tem boas categorias, outras que não agradam ao torcedor. Mas, mesmo assim, a Nação Azul está, como diz, batendo o ponto e colaborando muito. Então, são mais de 33 mil sócios e o crescimento não para. João? Olha, é muito importante o torcedor do Cruzeiro abraçar o time nesse momento. É a hora do torcedor do Cruzeiro abraçar o time. É a hora do torcedor do Cruzeiro falar para o Ronaldo. Ronaldo, você fez o investimento certo. Você acreditou num clube grande. Você acreditou num gigante. O Cruzeiro vai dar a volta por cima. Pode botar seu dinheiro, Ronaldo, que o torcedor vai botar também. Claro que o Ronaldo tem muito mais, então pode botar muito mais. Mas, coletivamente, o torcedor do Cruzeiro pode fazer muito. E agora, o torcedor do Cruzeiro sabe que não está botando dinheiro para ser roubado. Sabe que não está botando dinheiro para ser desviado. Ele sabe que está botando dinheiro num clube que é gerido como empresa. Que é cuidado como uma empresa. Que tem gente lá zelando para ter lucro. O Ronaldo vai ganhar dinheiro no Cruzeiro, mas honestamente. Diferente do que fizeram no passado. Então, que continue essa sinergia. Que continue essa relação. Que o Ronaldo continue fazendo o papel dele e bem feito. E que o torcedor dê esse voto de confiança e esse apoio. Você, torcedor do Cruzeiro, a gente sabe que a crise é grande. Que tem muita gente desempregada. Tem muita gente que não pode. Beleza, faz parte. Mas, se você puder, de alguma maneira ajude. É o momento que o Cruzeiro precisa. E, pelo menos dessa vez, vale a pena. Porque vai estar colocando, não para o dinheiro ser dragado, drenado, com sacanagem, como fizeram no passado. Mas, vai servir para ajudar o Cruzeiro na sua reestruturação. Só para completar um pouco mais o início pelo Cruzeiro, junto com a Rádio Tatiaí, trazendo as últimas notícias do nosso Cruzeiro. Lembrando que o jogo está marcado para 7h30, no horário de Brasília, na Toca 3. Após garantir a primeira vitória na temporada, no último sábado, contra o Pouso Alegre. O Democrata e o Governador Valadares reencontrará o Clube Celeste depois de 4 anos. Para o jogo, diante do Cruzeiro, o técnico Paulo César, o técnico do Democrata, terá como único desfalque o lateral. Já o Cruzeiro, unidos pelo Cruzeiro, igual a Rádio Tatiaia falou, terá já o desfalque do técnico Pesolano e do lateral Gabriel Dias. que testaram positivo para a Covid-19. E só para a gente finalizar, quero pedir o apoio de todos vocês para estar deixando aquele like no vídeo, que fortalece bastante o canal Unidos pelo Cruzeiro. E para aqueles que não são inscritos no canal, que possam estar se inscrevendo.